eu não sei que eu peço a deus ou não sei que eu peço aqui minha filha eu tomei um banho eu fui no posto e fiz o exame eu tava me sentindo meia tomei de casa com esse cara lá bem tixo meus papéis mas eu já tenho deixa até a conta o povo não escutar tu não sabe de nada que essa luz aqui não acende não acende deixa abrir o meu queimou ô nega quando chega lá a médica fala parabéns eu falei não é meu aniversário não foi meu aniversário não ela parabéns mamãe você tá grávida eu desmaí na hora com essa porta é por causa do sul que esses vizinhos não se respeita não foi grávida eu nem marido teu tu tá grávida ela parabéns mamãe aí eu desmaiei de novo pra oh meu deus dez vezes que ela falava que eu tava grávida minha senhora deixa ele falar uma coisa eu dormi acordei enjoada ela você tá grávida não pega não que não tem nada aqui não que é coisa da cabeça dela ela mostrou quatro exames que eu fiz os quatro gravidez mas eu como é que eu dormi agora eu acordei grávida com que marido de namorado tu tem menina tu tá me dizendo que eu dormi acordei grávida então é a água que tu tomou banho entrou por debaixo será eu não tomo mais banho mas vamos fazer particular porque foi público vou fazer particular acabei de beber água agora mas eu sou ligada ainda bem né mas tu bebeu eu fui bebi então deve ser que eu peguei no banho subiu a água subiu ou minha filha eu não sei sei que eu dormi de novo tive os pesadelos com alguém me pegando quando fui ver acordei assim grávida mas nada também assim que não tenha resultado né mas eu vou me procurar um psicólogo um psiquiatra eu tô com medo que a minha tia depois de dez anos de ligada o fidel hoje em dia tem 12 anos filipe depois de ligada mas eles tem isso melhor para mais quando o suiz que tu fez é esse problema fazer o suiz é uma coisa que a minha vereadora pagou meu pai foi 3.500 ver se ela não quer tirar essa criança de mim aqui espera crescer mas eu achei tudo mentira ficção da cabeça que como é que eu durmo durmo e acordou eu não tenho nenhum homem casal pra dizer assim ó engravidou de homem casal engravidou de alguém na grávida de ninguém melhor eu dormi e acordei grávida eu dormi e acordei grávida eu não quero esse sono não sono não isso é pesadelo que eu tenho pra mim que eu tô sonhando ainda que eu não tô aqui e aí como é que eu chego no hospital e a mulher diz que eu tô grávida grávida de quem vamos eu só tive um homem na minha vida tem 3 anos que eu saio pra ali ó dormi e acordei grávida gravidez pensada peraí deixa eu parar pra analisar aqui agora que eu tô pensando bem assim ó deus domingo com a festa aí eu bebi obra isso mas também não fica com ninguém não tomando ai eu sei o que foi subejo eu tomei no copo de marcos gravo dentro do copo de marcos meu deus eu tô gravo dentro do copo eu não acredito não um copo me engravidou aqui eu sou bem uma garrafa que o povo chega eu dou aquelas garrafinhas que eu compro no mercado e joga já fora aí eu tiro o o o o o nome vixe que é a água eu tô enjoando com tudo e aí eu já vou né mercia vai ó meu Deus eu nem sabe eu tava grávida pra ir porque me contou hein e aí e aí e aí